Chegou a hora de declarar o seu amor no mais famoso jantar à luz de velas de Nanuki. Estamos falando do restaurante Lamercan. Pedro, conta pra gente como vai ser esse ano. Olá Roberto, olá pessoal. O restaurante Lamercan está preparando o clima para o seu dia dos namorados ser especial. E o melhor de tudo, os preços continuam iguais, exatamente os mesmos. E esse ano nós teremos os combos tradicionais, Pedro? Para facilitar a escolha, nós estamos trazendo cinco combos, contendo o prato principal, acompanhamento e a sobremesa. A partir de R$ 50,00 para o casal. Fala pra gente sobre os vinhos. Clima de inverno, um bom vinho, uma massa Lamercan, é a combinação perfeita. Nós do Lamercan conversamos com os nossos fornecedores e teremos preços bem românticos para os vinhos, especialmente para o dia dos namorados. 12 de junho, dia dos namorados, quarta-feira, jantar à luz de velas aqui no restaurante Lamercan, no centro de Nanuki. Participe!